Em 15 anos de apostas esportivas, eu nunca vi absolutamente nada com tanto poder de alavancagem de banca como este método bonitão. Vou ser bem direto e honesto com você, prometo. E cara, não se engane, mano, eu não sou seu pai, porra. Eu não tô aqui pra compartilhar porque, ai, eu quero só ajudar, ou porque eu sou bonzinho. Não, porra, não é nada disso, eu tô aqui porque eu quero fazer dinheiro, muito dinheiro. Eu descobri uma forma de fazer essa grana, já faço essa grana. Mas para que funcione, eu preciso que você também lucre. Isso é bom pra mim e pra você. Eu vou te explicar isso aí em alguns minutos. Vamos lá, cara. Eu trabalho profissionalmente com apostas esportivas há praticamente 15 anos. Já fiz mais de 20 mil apostas em jogos de futebol, já investi mais de 120 milhões de reais nisso, então sim. Eu sei do que eu tô falando, irmão. Eu não sou um desses manés, blogueirinhos de finanças aí que falam duas línguas. Português e merda. Quando esses manés se investam a falar de apostas, só fala merda. Então, é importante que você entenda o que eu tô dizendo aqui. Vamos lá. Cara, eu já tô rico. Já fiz alguns milhões com apostas nesses anos. Tenho uma vida foda para um caralho. Tenho duas BMW Zero. E não pergunto mais o preço de quase nada que eu compro. E realmente, mano, de verdade, eu não tenho tempo nenhum pra enrolação. Porque se tem uma coisa que importa pra mim hoje, de verdade, é o tempo. E eu acho que pra você também. E eu não tenho nada pra te prometer. Nem lucro, nem riqueza. Quem faz isso é um imbecil manipulador. Mas uma coisa eu te garanto, irmão. Se isso que eu vou te mostrar aqui funcionar, sua vida pode ser bem diferente do que é hoje. Eu nasci em bairro de favela, cara. Pobre pra caramba. Nunca passei fome. Mas passei vontade, hein. Põe vontade nisso aí. Então não pense que eu sou um bosta de um riquinho que não entende os problemas aí que você passa. Porque eu sei, cara. Eu sei cada um deles. Nós que não nascemos ricos, teremos sim muito mais desafios pra viver. E quem não enxerga isso é um babaca que nunca passou por dificuldade nenhuma na vida. Acredite, cara. De verdade. Eu jamais iria enganar você com um papinho mole. Porque eu conheço exatamente aí qual é a sua luta. Eu passei por desafios extremos por falta de grana. Assim como talvez a maioria de vocês aí. Então preste atenção em cada palavra que eu te disser aqui. E me dê um voto de confiança, cara. E veja essa sequência toda. Mano, você passa horas vendo o lixo na internet? Eu tô ligado. Eu também faço essa merda. Então dê uma chance pra essa sequência que eu vou te mostrar aqui e veja até o fim. E olha só. Eu deixei o link dessa aula escondido. Um link não listado. Aqui mesmo no YouTube. E a única forma de acessar o link dessa aula é clicando no link que eu vou deixar aqui na descrição. Vai ter na descrição aqui embaixo o link que você clica. E aí você vai conseguir acessar essa aula. Então vai lá. Clica nesse link e vamos pra prática que eu vou te mostrar isso tudo funcionando. Bora.